Mano, no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí as diferenças entre você tá jogando aí no gráfico suave, padrão e outro Eu tenho certeza que você ainda não sabia dessas diferenças que às vezes podem tá atrapalhando você na sua jogabilidade E você nem percebe com pouco mínimos detalhes, meu parceiro Então, mano, acompanha esse vídeo aqui que você vai saber o que realmente às vezes pode tá atrapalhando aí e você nem sabe, meu parceiro Salve, rapaziada! Tô começando mais um vídeo muito ensino aqui para o canal Mano, muita gente deve achar que jogar no suave, padrão ou ultra aí não tem diferença Ah, Mota, mas como assim tem diferença um gráfico para outro? Sim, mano, tem diferença sim, você só vai entender se você assistir esse vídeo até o final, mano Porque eu vou tá jogando cada um gráfico aí como suave, padrão e ultra E vou tá explicando a vocês a diferença que tem de um para outro Que às vezes vocês nem percebem porque às vezes você pode tá jogando aí só num gráfico, mano Como suave, ou jogar só no padrão, ou jogar só no ultra Que nem percebe que o suave, padrão ou ultra tem diferença de um para outro Mas sim, mano, tem diferença sim que às vezes vocês nem percebem tanto jogar só de um gráfico Mas antes, rapaziadinho, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo do Mota aí Porque tá ligado que a família Mota FF fortalece sempre, mano Mano, então vamos lá Jogando suave aí, mano, às vezes ajuda, mas em alguns pontos acaba meio que atrapalhando assim A subida de capa, entre outras coisas, entende, galera? Por que pode tá atrapalhando, Mota? Mano, porque às vezes quando a gente vai atirar, acaba que a mira não vai no local correto Dá meio que uma travada aí na hora de atirar, entende, galera? Só você que joga num suave aí vai entender, mano E se você não entende aí, mano, vai passar a entender aí Presta atenção se você joga num suave aí Presta atenção no que eu tô falando aqui para vocês, entende? E por esses motivos, mano Acaba meio que atrapalhando a sua jogabilidade, mano Além de, apesar também, que a gente não consegue ver o inimigo assim numa distância elevada Acaba que o inimigo tá numa distância tão longa Que a gente não percebe, mano Jogando num suave como tá no padrão ou no ultra Que a gente consegue ver o inimigo assim Numa distância elevada Como eu posso dizer assim, ao contrário, mano Numa distância muito longa A gente consegue perceber o inimigo no padrão e no ultra, mano Já no suave a gente só consegue ver o inimigo se a gente estiver numa distância muito perto, entende? Numa distância muito elevada A gente acaba que não tem, assim, uma visibilidade boa do inimigo, entende? Já o inimigo jogando assim no padrão, no ultra Claro que ele vai tá na vantagem Porque ele vai conseguir avistar a gente de uma distância mais elevada Já a gente não vai conseguir ver ele de uma distância elevada, entende, rapaziada? E por isso, mano, jogar num suave às vezes atrapalha e você nem percebe Se você ainda não percebeu, mano Se você que joga num suave aí Começa a perceber aí, você que joga num suave O que eu falei aqui, que você vai ver que sim, mano Tem diferença assim Apesar da mira, mano Quando você for atirar, vai grudar mais no peito De que você vai conseguir subir o capa E a mira vai sempre grudar no peito Mesmo tendo, assim, uma sensibilidade Já no gráfico padrão, mano Além de ajudar a subir capa Já dá uma qualidade mediana, assim Como vocês podem perceber no gráfico, mano Além de ser usada aí por média dos 80 a 90 85 aí dos jogadores No qual aqueles, mano Não tem, assim, uma boa condição de ter algum De tá jogando em algum aparelho de celular Bom, mano Até mesmo um PC, mano Entende? Mas que ao mesmo tempo, mano Tem ali um gráfico mediano E também vai Não vai travar, assim, tanto o seu celular, mano Como no Ultra Podendo, assim, atrapalhar a jogabilidade Quem joga no Ultra aí, mano Também quem tem um celular, mano Que não é muito bom Que é jogado no Ultra, mano Vai, sim, atrapalhar a sua jogabilidade Porque você vai tá jogando no meio da partida ali E vai acabar que Seu celular pode descarregar muito, mano Você que tem um celular aí Que não é muito bom Vai acabar que descarrega Apesar, mano Que descarrega tanto você jogando na iPhone Que qualquer tipo de celular no Ultra, mano Porque é um gráfico muito pesado, mano Mas que deixa, assim, um gráfico muito da hora Na jogabilidade da gente Como eu falei, mano O padrão ajuda, assim, mano Quanto na subida de capa Quanto na visibilidade aí dos personagens, mano Entende? É, tanto no No travamento do celular Você pode ter um celular mediano aí Que não consegue jogar no Ultra Mas que pode tá jogando no padrão Que é quase parecido com o Ultra Não é totalmente parecido Mas aí já vai nas casas dos 50% A 60% parecido com o Ultra Já é uma qualidade, assim, mediana Não é uma qualidade, ah, vamos dizer Extraordinária, top, mano Não, mano É uma qualidade ali mediana Entende, galera? Mas, assim, mano Como eu já disse É, e o gráfico Ultra, mano Além de ter, assim, uma boa qualidade na jogabilidade Principalmente para quem gosta de gravar as partidas aí Jogando, mano É, com aqueles efeitos aí no Ultra Que é brilho, sombra Alto FPS Alta resolução, mano Já dá uma qualidade bem realista no vídeo, mano E no meu posto de vista, mano Às vezes que eu joguei aí no Ultra Percebi que a mira fica meio que mais leve Não sei se é verdade, mano Comenta aí você que joga no Ultra Se sim, mano A mira fica mais leve Se sim ou não Comenta aí, deixa nos comentários, mano Qual é a sua resposta a respeito a isso, mano Para quem joga no Ultra Se a mira fica mais leve Ou não, mano Mas, mano Sim, mano É diferente aí da suave e padrão Que às vezes Dá meio que uma bugada na mira, mano Assim Não grudando no local ideal do inimigo E também, mano Jogar no Ultra Aí percebe-se Que a movimentação Muda bastante Assim, fazendo você ter uma jogabilidade Mais bonita E melhor Por esses motivos, mano Vou desafiar aí a você Que joga no Ultra Joga no suave Ou padrão E depois comentar aqui no vídeo O que você achou de diferença De um gráfico para outro Então, rapaziadinha Então, mano Vocês percebem-se, mano Que muitas diferenças tem sim, mano Dentro do gráfico Acaba que às vezes A gente joga tanto em um gráfico Que nem percebe, mano Como vocês estão vendo, mano Estou jogando aqui no Ultra Mas só que não está Total resolução, mano Como ato FPS Na alta resolução, mano Só estou jogando no Ultra Com brilho e sombra, mano E sim, mano Está dando uma resolução Bem da hora Que vocês estão vendo, mano A moto Mas por que você não testou No Ultra Full Ultra, mano? Porque, mano Só testar no Ultra Meu celular não suporta, mano Fica travando Não vou conseguir jogar Vocês percebem-se, mano Que eu jogo em um Nenhum Xiaomi Redmi Note 8 Para quem é inscrito no canal Aqui há muito tempo Sabe que eu jogo em um Xiaomi Note 8, mano E sim, mano Para quem joga em um Xiaomi Redmi Note 8 Eu jogo muito, mano Que vocês sabem, mano Para treinar bastante Acaba que, mano Consome muita bateria Além dos gráficos Ser muito pesado, mano Além de Consumir muita bateria Esquenta muito, mano E não dá para mim Estar jogando assim No Ultra, entende, rapaziadinha? Ao mesmo tempo As lagadas Que dá no meio Da partida, mano Que a gente acaba Que morre, mano Porque laga muito Jogar no Ultra, mano Um celular que não tem Uma boa memória RAM, entende? Mas sim, mano Se você for jogar uma solo Como eu estou jogando aqui agora Dá sim para você jogar No Ultra E tranquilo, mano Tranquilo, tranquilo Se dá para jogar Estou jogando aqui Como vocês estão vendo Não está tendo Nenhuma dificuldade aqui, mano Até agora, né Meu parceiro Vamos ver no final do vídeo Se não vai ter algum travamento Até o celular estourar, mano De tanto pesado que é O gráfico, mano Mas, mano É surreal você estar jogando No Ultra aí Para você que joga no Suave Joga no Padrão Vou jogar no Ultra aí, mano Você vai perceber Que a diferença é enorme De um para o outro, mano E a qualidade é extraordinária, mano É muito top demais Além de a gente perceber Como vocês viram agora Eu atirei no cara O cara me deu um tiro de Alp E eu vi o tiro passando Perto de mim, mano Mano, isso é incrível demais Isso fica Um gráfico assim Tipo que surrealista, mano Fica ao mesmo tempo real E ao mesmo tempo Um jogo, né, mano Fica muito legal Acho que eu queria Que vocês devem ter entendido O que eu quis dizer aqui No Tropa Mas, mano Deixa aquele like Para fortalecer o vídeo do modo daqui Eu creio que você ainda Não deixou o likezão Mano, como eu já disse Eu deixei um desafio aí No meio do vídeo Se você não viu o desafio Eu vou estar falando aqui Mais uma vez Para você que joga no Ultra, mano Eu vou deixar um desafio Para vocês aí Jogar no Suave E depois comentar aqui Nos comentários desse vídeo O que você achou de diferente De jogar no Ultra E passar para o Suave Que é um gráfico assim Meio que Vamos se dever Mais leve Que é mais Para aquele tipo de pessoal Que não tem assim Um celular muito bom No caso Quem tem um J2 Prime aí Claro que ele não vai conseguir jogar Bem no padrão Ou no Ultra Só se ele estiver jogando Só no padrão ali Que só tenha Só o Free Fire mesmo Baixado, mano Porque se tiver Outro aplicativo Além do Free Fire Como WhatsApp, Instagram Claro que ele não vai suportar Jogar só no padrão Entende? Então, mano Esse desafio está para você Que joga no Ultra aí E deixa nos comentários O que você achou Então, rapaziadinha Está chegando o ponto final do vídeo Que é a parte que vocês mais gostam Se você gostou desse vídeo Deixe o like Mais uma vez aí, rapaziadinha Tropa Para fortalecer Se inscreve no canal Valeu Fui Toma esse boiazão no Ultra Mano, o vídeo foi insano Do you know right from left You never do right You be right here While I'm too right I got money on me You walk too